Vamos dando início aqui pessoal, mais um vídeo aqui na Feira do Gado de Campina Grande, hoje quarta-feira, 10 de agosto de 2022. Peço a você que se inscreva aí no nosso canal, deixa aquele joinha. E antes de iniciar, vamos mandar um abraço aqui para a turma da Prisma Poços. Prisma Poços que é a empresa de perfuração de poços, sediada em Campina Grande e atendendo a três estados, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Perfura até 150 metros de profundidade e divide em até 10 vezes no cartão. Está precisando furar um poço aí? Chama Prisma Poços. Dá um abração também para o Sr. Rosange do BRS Capiaçu, toda quarta-feira vendendo as budas do BRS Capiaçu e o BRS Curumi, na Feira do Gado de Campina Grande. Aproveitar aqui pessoal, para mandar um abraço aqui para o Professor Salgadinho, que sempre acompanha nosso trabalho. Aluís lá de Pareiras, Josinaldo Teófilo, lá em São Paulo. Meu amigo Marconi Duarte. Robinho da Pesca de Magnética, em Olinda, Pernambuco. Robson Rodrigues, seu pai do Ogival. Aquele abraço para todos que nos acompanham. E vamos começar por aqui pessoal, por esse corredor principal aqui. Meu amigo está com o bezerro aqui, vamos saber quanto é esse bezerro. Bom dia senhores. Primeira. Graças a Deus, né? Quanto é o bezerro? 1.800. Olha aí, 1.800 aqui pessoal. Ah, 1.800 aí a pedida. Mas tem o Chorim, não? É, 1.700. Mas está aí para 1.700. Olha aí, entrega para 1.700 aí, ó. 1.800 a pedida, mais para 1.700. Pode vir buscar que leve. Tem negócio, né? Olha aí, ó. Vacinado. E manso, né? E manso. Olha aí, ó. Bezerro bem mansinho aí, gente. Olha aí. Primeira de luz. E aí, valeu. Obrigado, hein? Boa feira. Quer deixar o contato? Quer deixar o contato ou só aqui mesmo? Só na feira mesmo, né? E aí, valeu, valeu. Obrigado, hein? Bom trabalho para vocês também. Bom dia, Geraldo. Bom dia, Leandro. Como é que está? Tudo na paz. Graças a Deus, né? Olha aí, ó. Mestiço. Mestiço. Olha aí, ó. Quantos, Geraldo? 2.000. 2.000 aí. Olha aí. 2.000 a pedida aí. E é bem massinho, né, Geraldo? É. Olha aí, bem massinho. Bem massinho. Não vi, Geraldo, mais para o China, não. Rapaz, eu passei duas semanas doente sem ir. Passou duas semanas, foi? Mas segundo eu estava. Senti a falta de um amigo lá. Foi? Eu fui segundo, mas eu acho que eu fui cedo demais, porque não tinha chegado ele, não. Não tinha não. Cheguei era mais de sete horas. Ah, pois foi. Foi? Eu saí era mais de sete horas. Valeu, estamos juntos de novo. Valeu, Geraldo. Valeu. Valeu, Leandro. Eu aqui. Valeu, obrigado, hein? Saber quanto é essa pareia aqui, gente. Bom dia, meu patrão. Bom dia, meu grande. Como é que está o senhor? Beleza, melhor agora. Graças a Deus. Boa tarde. Obrigado pela... Boa, boa. Quanto é a pareia? Estou pedindo R$3,500. R$3,500, hein? Olha aí. R$3,500 aí. R$3,500 aí. R$3,500 aí. R$3,500 aí. R$3,500 aí. R$3,500. R$3,500 aí. R$3,500. R$3,500 aí. R$3,500. R$3,500. R$3,500 aí. R$2,500 aí. R$3,500 aí. Tem telefone para contato ou só aqui na feira? Não, só na feira mesmo. Só na feira mesmo. E quem quiser comprar pode procurar o seu neném. Seu neném. Valeu, seu neném. Obrigado por sua atenção. É um prazer que Jesus dê muita paz e saúde. E que a gente volte a se encontrar na quarta-feira e assim for prometido por ele. Amém, meu amigo. Obrigado pela sua consideração, viu? Obrigado. Tamo junto, viu? Vamos, meu. Boa feira. Olha aí que... Garrotinho bonito aí, gente. Bom dia, meu amigo. Primeira. Quanto é, ele? R$2,300 aí, ó. Manso, manso aí, ó. R$2,300 aí a pedida. Mas já tem um desconto, não? É, tem um sorinho. Já dá o descontozinho aí. Tem um sorinho. Tem telefone para contato? É só na feira mesmo. Só na feira, né? Valeu, obrigado. Boa feira. E aí, meu patrão? É tua? Olha aí que novilha bonita, gente. Olha aí, gente. Tá mojada ou tá gorda? Oi. Tá mojada ou gorda? Tá gorda. Olha aí. Gorda aí, ó. Essa tá gorda que tá lisa, hein? Cinco, hein? Cinco, hein? Cinco. Cinco e quinhentos aí a pedida, pessoal. Cinco e quinhentos aí, ó. Essa daí tá boa, viu? Só tá... Tá arrumada, hein? É uma mestiça de... Melhora. Melhora aí, ó. E é bem mansinha, né? É, mansinha. Mansa, mansa aí, ó. Valeu, meu patrão. Valeu, velho. Boa feira, viu? Quer deixar contato? Só na feira, né? Valeu, valeu. Obrigado. Ó, roxo. Tá aberto, camarada. Já na saúde. O patrão aqui tá com três bezerros. Bom dia, meu patrão. Como é que tá o senhor? Primeiro, né? Graças a Deus, né? A quantos bezerros? Novecentos. A novecentos aí, ó. Todos os três machos? Todos os três machos. Três machinhos aí, ó. Novecentos aí a pedida, pessoal. Se levar os três, já tem um ajeitadozinho, não. Já tem um ajeitadozinho, né? O senhor quer deixar seu telefone pra contato? Não, aqui na feira mesmo. Só na feira mesmo, né? Qualquer coisa, só falar com... Edivaldo. Edivaldo. Valeu, Edivaldo. Obrigadão, viu? Uma boa feira pro senhor, que Deus lhe abençoe. Amém, meu amigo. E por ali, pessoal, tem mais dois. Só que esses dois aqui, eu não sei de quem é o dono. Eu vou saber de quem é o dono aqui. Encontrei o dono aqui, pessoal. Ele tá pedindo mil e seiscentos aqui nesse dos bezerros. Olha aí. Mil e seiscentos, tá pedindo na pareinha. Tá tomando café ali, ele disse que não tem contato, não. Só na feira mesmo. Dois bezerrinhos primeiro aí, ó. Diga, meu patrão, como é que tá a primeira, né? E essa novelha aí, quanto é? Eu tenho três e duzentos. Três e duzentos aí, ó. Olha aí. Tá mojado ou não? Vai enxertar. Vai enxertar daí, ó. Olha aí. Diga, galera, como é que tá? E aí, meu amigo? E aí. Diga, meu amigo, como é que tá? Olha aí. Compra um e leva duas, né? É. Olha aí. Três e... Três e duzentos. Três e duzentos aí, gente. Olha aí. Valeu, obrigado, viu? O telefone pra contato é só aqui mesmo, na revira. Valeu. Valeu, obrigado, hein? Bom dia, meu amigo. Bom dia. Como é que tá? Quanto é esse garrotinho? Dois e quatro e cento. Dois e quatro cento aí, ó. Olha aí. Bem mansinho. Bem mansinho. Primeira de luxo, né? É. Tá aqui da região, né? É da região, né? Olha aí, ó. Atolê de Boa Vista. Atolê de Boa Vista aí, ó. Garrotinho, primeiro aí, ó. O telefone pra deixar só aqui mesmo. Só na feira, né? Valeu, valeu, viu? Mais um bezerro bonito aqui, gente. Bom dia, meu patrão. Como é que tá? Bom dia, bom dia. Tá pedindo quanto no bonitão aí? Dois e sete cento. Dois e sete cento aí, ó. Olha aí. Dois e sete cento. Bezerro tudo massa aí, gente. Olha aí. Leandro, já tá por aqui, Leandro? Tá. Olha aí, ó. Tá com essa pareinha aí, né, Leandro? Esse aqui foi o que eu filmei ali, não foi? Esse aqui é o que eu me deixou pra segurar. Tá segurando, né? Pra café. Tu não sabe não o preço. Cinco mil nos dois. Cinco mil nos dois, né? Olha aí, ó. Cinco mil nessa pareinha aí, ó. Dois bezerros aí, gente. Valeu, Leandro. Valeu, mais uma vez. Diga, meu patrão, como é que tá? Quanto é esse carrotão bonitão? Quatro e duzentos. Quatro e duzentos aí, ó. Olha aí. Quatro e duzentos. Pedida. Ainda tem um ajeitado, né? Tem. E aí. Viu, senhores? Quantas arrobas tem isso aí, sabe? Duzentos. Duzentos quilos aí, ó. E aí. Duzentos quilos. Sai na quanta aí do cabelo? A vinte? Por aí, né? Olha aí. Valeu, valeu. Obrigado, hein? Cadê, meu amigo? É teu? Apareia bonita aqui, gente. Tá de quanto a pareinha? Três e quinhentos aí, ó. Olha aí. Diga, Major, como é que tá? Tudo bem. Graças a Deus, né? Como é que vai? Você tem? Não é viu. É aí. Quer deixar o contato ou só aqui mesmo? Não, eu tô sem contato agora. Só na feira, né? Eu tô aqui na feira. Viu de Cabaceira. Viu de Cabaceira. Valeu, obrigado, viu? Boa feira. Tudo de bom. Cadê, meu amigo? Cadê, meu amigo? Como é que tá? Pra aprender. Graças a Deus, né? Quanto é a pareinha? A pareinha é três e quinhentos. Três e quinhentos aí, ó. Este é bom, mochinho. Olha aí. Bem mansinho, né? Bem mansinho. Animais de primeira qualidade aí. Tudo manso, ó. Dois machinhos. Separado aí, sai a quanto? Mim quinhentos com dois. Mim quinhentos esse. E esse aqui dois, né? Tem telefone pra deixar? Tenho não. Só na feira, né? Só na feira mesmo. Qualquer coisa é só falar com? Amâncio. Amâncio. Olha Amâncio. Qual cidade? Lagoa Seca. Lagoa Seca. Um abraço, hein? Valeu. Um abraço aí a toda a galera de Lagoa Seca. Meu patrão, bom dia. Bom dia, meu. Como é que tá o senhor? Tudo em ótimo. Graças a Deus. E a bezerrada, a quanto? É mil e trezentos. Mil e trezentos aí, gente. Olha aí. Todos machos? Todos três machos. Todos três machinhos aí, ó. Aquele também é mil e trezentos? É, não. Aquele ali é dois duzentos. Dois duzentos, né? Ali já é outra história, né? Já é outra história. Mais caro. Valeu, obrigado, viu? Obrigado. Boa feira pro senhor. Você também. Deus lhe abençoe. Esse é o passo por aqui. Não errar nenhum coiso, né? Bom dia, Major. Como é que tá? Primeira. Graças a Deus, né? Graças a Deus. E essa... É bezerra ou garrota já aí? É tudo garrota já. Tudo garrota, né? Olha aí. A quanto? Dois setecentos. Dois setecentos aí, ó. Olha aí. Dois setecentos. E é tudo manso, né? Tudo gostinho, é. O lugar do hoje aqui é tudo manso. Olha aí, ó. E o telefone é só na feira mesmo. Só na feira mesmo. Qualquer coisa é só falar com... Com o Beto. Valeu, João. Qualquer coisa é só falar com... Com o Beto. Beto. Valeu, Beto. Obrigado, viu? Seu Lorival, meu patrão. Como é que tá o senhor? Graças a Deus, né? Seu Lorival hoje trouxe um capa de revista por aqui, gente. Poxa. Olha aí. Esse aqui... É extra, hein? É. Olha esse garrotão, seu Lorival. Deu cinco mil isso. Cinco mil, né? É. Olha aí, ó. Cinco mil, seu Lorival entrega. É. Mas já tem um ajeitadozinho. Tinha um ajeitadozinho aí. Já tem um ajeitado aí, pessoal. Olha aí. Não é palavra de rei, não, né? É nozinho. Olha aí, gente. Cinco mil. É. Tá querendo quantos quilos aí, seu Lorival? Deu cento e cinquenta quilos. Deu cento e cinquenta quilos aí, né? É um mistício de... É um mistício de Neloro. Raciado aí com Neloro, ó. É. Olha aí. Agora é comprido, né? É comprido, viu? Olha aí, gente. Garrotão extra aqui, gente. O Lorival, obrigado, viu? Só trouxe esse hoje, né? Só trouxe esse pra eu te ver. Tá amarrado ali, né? Aquele preto, ó. Aquele preto lá do canto, né? Sim. A quanto lá? É, três e quinhentos. Três e quinhentos, né? Já falei aqui. Aqueles dois, né? É. Pronto, valeu. Obrigadão, viu? Boa feira pro senhor. Olha, irmão. Olha uma louça, a coada. A gente pode. Diga, meu amigo, como é que tá? Tudo. Bom dia, senhores. Como é que tá o senhor? Tudo. Tudo na paz, né? É, graças a Deus. Quanto é esse nelor bonitão? Quatro e quinhentos. Quatro e quinhentos aí, ó. Aí. Quatro e quinhentos. Quatro e quinhentos aí a pedida. E é manso, né? Bem manso. Bem manso aí, ó. Aí. Essa parinha aí, pessoal, é de Lorival. Olha aí. Mais uma parinha de selorival. E hoje tem menos animais que quarta-feira, pessoal. Hoje não tem tantos animais como quarta-feira, não. Quarta-feira tá lotada aqui. Fala, João Paulo. Tudo bom, meu filho? Tudo na paz, meu amigo. Graças a Deus, né? Tá com dois bezerros hoje. Isso. Olha aí. Quanta parinha? Eu não sei quando ele tá vindo. Parece que é quatro. Quatro mil na parinha, né? Olha aí. Comprou aquelas cabras? Foi. Olha aí. E as cabras de qualidade, né, João Paulo? Olha aí. Valeu, João Paulo. Obrigado, viu? Valeu, boa feira, viu? Bom dia, meu patrão. Como é que tá o senhor? Bom. Olha que suavei, né? Tá com duas vacas aqui, ó. Pedindo quanto na parinha? Seis e oitocentos, né? Olha aí. Duas vacas solteiras aí, gente. Olha aí. Seis e oitocentos aí a pedida. Aí uma tá parida, né? Uma parida e uma mojada. Olha aí. Uma parida e uma mojada. Essa aqui tá mojada, pessoal? Essa tá mojada. Pode passar, meu patrão. É uma bezerra. Bezerra primeira, hein? É. Olha aí. Olha aí. Destiça de nelora aí, ó. É a primeira cria dela? É. Todas duas. Todas duas, né? Bem novinha aí, ó. Dá o leitinho também, não? Quatro litros de leite, sim. Quatro a cinco litros, né? Essa aqui, né? O senhor tem telefone pra deixar ou só aqui mesmo? É, não. Só na filha, né? Qualquer coisa, só procurar o... Seu nome? É Chico. Chico, né? Quase dando, seu Chico. Parelha. Parelha, Rio Grande do Norte. O menino lá que sempre comenta aí nos vídeos. Luiz de Parelho. Um abraço pra ele. Pro senhor e pra todos, né? Que acompanham aí o nosso trabalho. Valeu, obrigado. Valeu, valeu, valeu. Boa feira, tudo de bom. Deus abençoe também, viu? E aí, rapaziada? Bom dia. Como é que tá vocês? Piseiro bonitão aqui, ó. Pedindo quanto nele? Dois e quinhentos, né? Olha aí. Bonito e maço. Olha aí, ó. Dois e quinhentos. Valeu, obrigado, viu? Boa feira. Sabia aqui o que aconteceu aqui. Bom dia, meu amigo. Como é que tá? Primeira? Primeira. Graças a Deus, né? Quanto é essa no vídeo aí? Dois e quinhentos. Dois e quinhentos também? Olha aí, ó. Olha aí. Estão tudo junto, vocês? É. Tudo junto aí. Ele também? Também. Olha aí. Quanto é esse garrota? Dois e quatrocentos. Dois e quatrocentos. Olha aí, ó. Dois e quatrocentos aí, ó. Dois e quinhentos na ovelha. Liga, major. Tudo bom? E se levar aos treinos, tem um ajeitado bom? É, não tem. Tem um ajeitado, né? Vocês são de? Lagoa de Roça. Lagoa de Roça. Um abraço aí a toda a galera de Lagoa de Roça. Bom dia, senhor Zé, de novo. Bom dia, senhor Zé, de novo. Como é que está o senhor? Bom dia, major. Na paz. Beleza mesmo. Primeira de luxo. Graças a Deus. Como é que está a bisajada hoje? Tem aqui. Ainda tem cinco touras aí. Olha aí, ó. Tem cinco aqui, ó. E tem o maior também, no meio, né? Maior. Olha aí. Tem o maior, rapazinho. Dois. Olha, olha. Esses quatro, tá quanto, seu? Dois e quatrocentos. Dois e quatrocentos aí, pessoal? Quatro marchinhas aqui, ó. Aí tem um bonitão aqui também, né? É. Tem um bonitão. Esse aí é quanto, seu? Esse é quatrocentos. Quatro e quinhentos aí, ó. Primeira de luxo. Primeira, primeira. E o telefone para contato é o mesmo, né? É o mesmo, é o mesmo. Na hora, viu? Vou deixar lá. Interessados é só ligar aí. Bom dia, meu patrão. Bom dia. Como é que está? Bom. Está com essa vaquinha, né? É. Olha aí. A vaca é parida ali, gente. Olha aí. Está pedindo quanto, não? Cinco mil. Cinco mil, né? É. Quantas cria? Cinco cria. Quatro cria aí, ó. Quantos litros por dia? Dez litros. Dez litros de leite por dia. É uma bezerra, né? É uma bezerra boa aí. Olha aí, ó. Olha aí, gente. A manhã é ciumenta, não? Não é nada. Mansinha. Ciumenta? Não é nada, é mansinha demais. É mansinha, né? Olha aí. É boa devagar. Ainda tem um chorinho, não? Tem um chorinho. Tem um ajeitadozinho, né? É. Olha aí. Tem telefone para deixar ou só de mim? Não, estou na feira mesmo. Olha aí. Qualquer coisa, só procurar o... Vou procurar o Michel. Michel. Boa cidade, Michel? Aroeira. Aroeira. Abraço a toda a galera da Aroeira. Valeu, obrigado, meu. Obrigadão. Bom dia, Sô Zé Corre. Como é que está o senhor? Bem, graças a Deus. Graças a Deus, né? Está com esse tourão bonitão ali, né? Olha aí. Ah, e as vacas não é do senhor, não, né? Ah, não. O senhor só está com esse bonitão aí, né? Só com esse boi aí. É manso? É. Bem mansinho, né? Está pedindo quanto nele, Sô Zé Correira? 100 mil. 100 mil, né? Olha aí. Touro bonito ali, gente. Fazendo quantas arrobas já, Sô Zé? Rapaz, 18 a 19 arrobas aí, gente. Tem esses bezerros aqui, porque essa manha dele não é de outro dono já. Essas vacas aqui, mas o rapaz comprou e deixou aqui. Já é outro dono também. Olha aí. Primeira. Seis mil aí, pessoal. Olha aí. E é brabinho, viu? Olha aí, ó. Bezerrinha já vinha para cima de mim já, pessoal. Olha aí. Está bufando aqui. Seis mil. As vacas já foram vendidas. Obrigado, Sô Zé Correira. Obrigado, viu? Valeu, rapaziada. Bom dia, Pablo. Bom dia. Como é que está, amigo? Bom dia. Graças a Deus, né? Graças a Deus. E essas duas vaquinhas tuas? Olha aí. Essa é a que está parida, né? Parida com esse bezerro aqui, gente. Olha aí. Olha aí, ó. Quantas cria, Pablo? Uns três cria. Terceira cria aí, gente. Olha aí. Terceira cria. Dá um leitinho só para criar o bezerro. Só para criar o bezerro. Só para criar o bezerro, né? Olha aí. Aí está pedindo quanto nessa, Pablo? Quatro e quinhentos. Quatro e quinhentos aqui. Quatro e quinhentos. Aí aquela lá que está mojada. Quatro mil. Mojadinha aí, pessoal. Pedindo quatro mil. Quer deixar o contato, Pablo? Só na feira. Só na feira mesmo. Só porque é lá do Natuba, hein? É. Um abraço para a Luta e a oficina. Pode mandar, Lu. Um abraço para a Luta e a oficina e toda a galera do Natuba. Valeu. Um abraço aí para toda a galera do Natuba, hein? Região. Valeu. Tamo junto, hein? Tchau, tchau. Seu Biba de Itabaiana, pessoal. Bom dia, seu Biba. Bom dia. Como é que está o senhor? Estou bem. Você vai bem? Graças a Deus, estou bem. Graças a Deus. Tá com... Tem quantos aí, seu Biba? Tem quantos aí, seu Biba? Trinta aí, ó. Três mil e quinhentos corpos. Três mil e quinhentos aí, ó. Vou ver. Olha aí, ó. Boiada bonita aí, ó. Uma satisfação. Igualmente, meu patrão. Tudo na paz. Irmão aí de Itabaiana, né? Gente muito boa, viu? É, gente boa. Sempre vejo e vai lá dele, viu? Tá arrombado e vamos atravessar. Olha aí. Tá filmado aí? Tá filmado. Seu Biba de Itabaiana. A boiada fazendo quantas arrombas aí, seu Biba? Não, vai daí com 150, 10 arrombas. 10 arrombas, né? Olha aí, ó. Três e quinhentos aí, pessoal. Tá saindo aqui, meu patrão. Tá sendo filmado aqui, viu? Olha aí. Estamos aqui com o brother, pessoal. Bom dia, brother. Bom dia, garoto. Como é que tá, meu amigo? Tô aqui muito. Graças a Deus, né? É. O brother tá com quantas vacas, brother? Tem cinco vacas e vinte e dois mil. Olha aí. Cinco vacas aqui, pessoal. Olha aí. E vinte e dois marchinhos, né? É. Olha aí. Há quantas vacas, brother? Eu vou aqui a cinco mil. Há cinco mil, né? É. Olha aí. Tá saindo a quanto, brother? No cabelo, a vaca? Essa vaca é de leite. Ah, é de leite, né? É. Não é pra abate, não. Não. É. Tá tudo solteirinho, né? É. Olha aí. Tem uma parede no meio, né? Tá prena. Tá prena, né? Tá buxuda, pessoal. Aí os garrotas, a quanto, brother? Três mil. Três mil aí, né? Olha aí. Três mil. Esse curral tem muita lama ainda, né, brother? Três mil. Esse aqui é o mais que tem lama aqui, pessoal. A gente tá um dia de sol, mas ainda tem muita lama por aqui. Aquele maior, brother, é teu também? Três mil. Ah, quanto aquele maior lá? Cinco mil. Cinco mil, né? Três mil. Aqui eu tô sem bota, pessoal. A gente tem como entrar pra mostrar. Três mil. Cinco mil aqueles maiores. Três mil esses menores. E as vacas, cinco mil. Vaca boa de leite aí. Na média de quantos litros, brother, dessas vacas? Dez litros. Dez litros, né? Dez a doze litros aí, ó. E uma parida e o resto pra mojar. Uma parida e o resto tudo amojadinho aí, ó. E quem quiser comprar tem que procurar o brother, né? É. Manda um alô aí, brother. Um alô aí pros cabas do Monte Calé, com o Vão, com o Zé da Mata, com o Xilhanão. Todos meus amigos me cuidam. Na hora, meu amigo, brother? Valeu, obrigado, viu? Boa feira que Deus lhe abençoe. Tá mandado, meu patrão. Valeu.